Olá pessoal, quem está falando é o Fabio, sou o cofaleiro do Promobit. Para quem não conhece, o Promobit é uma plataforma de crowdsourcing de ofertas e descontos. O que significa isso? É um espaço onde o consumidor, o usuário do Promobit, compartilha boas oportunidades de compra que encontra na internet e a gente tem o papel de verificar se a loja que ele compartilhou é segura e se o valor do produto da oferta é realmente baixo. Esse processo de curadoria alinhado com esse compartilhamento do usuário criou uma comunidade que hoje tem mais de 700 mil usuários, recebe uma média de 5 milhões e 500 mil usuários todos os meses de pessoas que buscam e encontram as melhores oportunidades de compra na internet. No Promobit a gente trabalha muito forte três pilares, que seria a segurança, então a gente só trabalha com lojas que a gente entende que é seguro e essa decisão a gente toma baseado em vários selos, como Compre-Confie, EBIT, avaliação do Reclame Aqui e muitos outros. Histórico de preço, toda oferta que está no Promobit passa por uma curadoria, uma verificação do preço baseada no histórico de pelo menos seis meses. Então se a oferta não estiver tão relevante em seis meses, ela não é listada no Promobit. Se tiver com valor bem abaixo do histórico de preço, o próximo, o último valor relevante, a gente libera oferta. E do outro lado, a gente tem mais um pilar, que é fomentar a troca de informação entre os usuários. Uma coisa que acontece bem legal no Promobit, as pessoas se ajudam a identificar os produtos certos para elas, como que elas fazem isso. Dando feedback sobre compras já realizadas e experiências com produtos, elas tiram dúvidas umas das outras, então, por exemplo, compartilham a necessidade e o budget que tem, o valor que tem disponível para realizar a compra, e os outros usuários ajudam a identificar qual que seria o produto que faz mais sentido para esse perfil de consumo e para essa necessidade. E aí já pensando do lado B2B, do lado dos parceiros comerciais do Promobit, hoje a gente tem parceria com grandes e-commerce, grandes varejistas, e a gente faz um trabalho bem legal com e-commerce de médio e pequeno porte, onde a gente consegue não só inserir a marca dele dentro da comunidade do Promobit, que eu já compartilhei aqui, mais de 700 mil usuários, e a gente consegue não só fortalecer o branding, como trabalhar tráfego no site, então o Promobit não gera venda e sim a gente encaminha o usuário para o site do parceiro, onde o consumidor vai poder não só comprar o produto que ele viu no Promobit, mas também ter uma experiência de compra dentro do site do logista, criar uma conta dentro do site do logista, onde esse logista vai poder retrabalhar esse usuário com algumas estratégias de reativação, como o disparo de marketing, enfim, muitas outras, e também o consumidor vai poder experimentar o atendimento, a experiência de compra que o logista criou para a loja dele. Outra coisa também que é bem interessante do nosso modelo é que o Promobit, ele gera venda para parceiros, ou seja, as pessoas acessam o Promobit em busca das melhores oportunidades de compra na internet, várias vezes ao dia, e se elas encontram um produto que está com um valor interessante, ou um produto que elas antes não conheciam, e através do feedback da comunidade, gerou interesse nelas, despertou interesse, esse usuário vai gerar a compra, vai fazer a compra, muitas vezes um e-commerce novo para ele, e que é certificado pelo Promobit. Bom, assim, de forma bem rápida, esse daí é um pouquinho do Promobit, quem tiver alguma dúvida, se for usuário, pode entrar em contato com o Promobit pelas redes sociais, pelo nosso e-mail contato.com.br, Se você é um varejista, não é tão e-commerce, e quer entender um pouquinho melhor como que funciona esse lado de parcerias do Promobit, quais são os custos, recomendo que você encaminhe um e-mail para comercial.com.br, ou até mesmo entre em contato com a gente através das redes sociais, que no caso são Instagram, Facebook e Twitter. Bom, pessoal, acho que é isso, espero que vocês acessem ao Promobit, estamos abertos para receber o feedback de vocês, e tchau, tchau!